Em menos de três horas foram registradas três tentativas de homicídio, os crimes acontecendo no Alto Matheus e Nova Mangabeira, aqui na capital paraibana. Acompanhe na tela, pra minha Paraíba inteira, vê! São dois adolescentes de 16 anos, os dois são vítimas de arma de fogo, a primeira vítima tem dois disparos de arma de fogo no braço esquerdo com fratura exposta, está referindo à dor abdominal e dor torácica e parestesia de membros inferiores, não está sentindo as pernas. Tem história de espancamento por pedradas, certo? Segunda vítima, também de 16 anos, ferimento de arma de fogo na região lombar, está estável movimentando quatro membros, os dois ambos conscientes e orientados. Segunda vítima, ela está no quarto, a janela da casa dela é de vidro, aí uma pessoa que ela não sabe identificar quem, apareceu na janela e disparou contra ela. Que mistério essa mulher, né? Aí é um mistério. Alguém simplesmente aparece na janela e atira na mulher, do nada. Por que tentaram contra essa mulher? Por que a tentaram? Os dois menores, do mesmo jeito. Por que tentaram matar os dois menores? E foram tentativas de homicídio, né? Qual é o histórico desses dois menores? A polícia está investigando os casos e, claro, a qualquer momento poderá dar mais detalhes sobre essa história, inclusive, né, durante nossa programação no Tamarro da Gente, com a nossa querida Karine Tenório, a partir das 11h45 da manhã. 7 horas, 7h18 da Paraíba. Olha só essa história agora, hein?